Fala galera aqui quem fala é Gabriel De novo né, aquele não era o ultimo video Comecei a fazer um vlog que eu fiz um outro canal Não é aquele que eu resolvi tirar né Então galera O nome do meu outro canal não era GabrielCraft2 É Gabriel JustinoCraft2 né Galera só veio informar pra vocês esse vlog e tchau